Em 1914, o Divino Mestre inspirou o Padre Tiago Alberione a buscar em Maria, primeira comunicadora de Cristo, e no apóstolo Paulo, a espiritualidade e o carisma para um novo ramo na videira de Cristo. Nasce assim a família Paulina. Em 1915, Alberione encontrou em Teresa Merlo uma cooperadora para continuar o Projeto de Deus. Ela aceitou o desafio de organizar um grupo de jovens para seguir uma vida de apostolado na comunicação do Evangelho. Assim começa a caminhada das Irmãs Paulinas, que como São Paulo, anuncio e testemunho o Evangelho de Cristo com a própria vida, através da comunicação. A congregação se espalhou pelo mundo e hoje está presente em mais de 50 países, usando modernos meios de comunicação, para levar a Palavra de Deus ao coração de todas as pessoas. Ao completar 100 anos, Paulinas celebra a ação de graças pela vida e pela caminhada de todas as religiosas desde Tecla a Merto, e também a caminhada de leicos e de leigas que partilham o amor, colaborando na missão de evangelizar pela comunicação. Paulinas